Este acidente aconteceu por volta das 19h46 na rua Tocantins, em Pato Branco. Esta motocicleta acabou batendo na traseira deste Citroën. Com o impacto da colisão, o motociclista sofreu ferimentos e, entre eles, uma fratura exposta. Uma equipe do SAMU atendeu a vítima, encaminhando para o hospital. No carro, ninguém se feriu e danos de grande monta registrados em ambos os veículos.